Câmeras de segurança registraram mais um acidente fatal, desta vez na cidade de Traquateua. O motorista perdeu o controle do veículo e caiu no rio. Ele voltava de um evento na região. Mais um grave acidente resultou na morte de um homem, identificado como Iranildon Alves Souza. Dessa vez, a fatalidade se deu na zona rural de Traquateua, nos campos naturais. Segundo informações, a vítima voltava de uma cavalgada e supostamente soube o efeito de bebida alcoólica. Quando o acidente ocorreu, ele residia em Bragança, era pai de família e profissional da construção civil. Uma câmera de segurança de um comércio registrou o momento exato da fatalidade. O veículo aparece na imagem e trafega muito abaixo da velocidade permitida, o que leva a crer que o condutor possa ter dormido no volante. Após o veículo perder o controle, saiu da estrada e já bateu contra a estrutura desta ponte em concreto armado. Após isso, o veículo também acabou, infelizmente, caindo neste canal que passa aqui neste local. Olha só as imagens desse momento. A gente, inclusive, consegue observar que aqui na parte de dentro está a chave na ignição do veículo. Infelizmente, a tragédia terminou ceifando a vida de um pai de família. A gente consegue observar também que o local é totalmente cercado por água, o que com certeza deve ter contribuído para a morte deste homem, que acabou supostamente morrendo afogado. Tudo será esclarecido por parte da polícia civil da cidade de Traquateua para, assim, elucidar esse caso e explicar as causas reais do acontecimento. Uma equipe da Polícia Científica do Núcleo Avançado de Bragança foi acionada e removeu o corpo da vítima até Castanhal para a realização dos exames de necropsia. Pois é, minha gente, olha só, este acidente, imagens fortes, né? Ele perde o controle do veículo e, em seguida, ele vai, ó, ele perde o controle do veículo e cai neste riacho, neste rio aí. Infelizmente, a vítima não resistiu. Esse é o momento em que a câmera mostra o acidente, ele sozinho ali na estrada, mas devido à escuridão e mesmo, inclusive, com o farol do carro aceso, ele não conseguiu ver que ali acabava o meio fio e que teria uma ponte. Infelizmente, o rapaz não resistiu e morreu. E por falar em acidente, olha só, o motorista também morreu em um grave acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão. Deixa eu ir para cá para o nosso telão, porque esse acidente aconteceu ali na região de Canaã dos Carajás. Deixa eu falar com a Stephanie Leite ao vivo mais uma vez, Stephanie. Infelizmente, um dos motoristas aí não resistiu a este acidente. Foi o motorista do caminhão ou do micro-ônibus? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, Stephanie, eu estou aqui observando as imagens, até me corrijo. Na verdade, foi uma caminhonete, como a gente está mostrando aí, como ela ficou destruída. E nesse caso, quem morreu mesmo no acidente foi o motorista da caminhonete, porque a gente percebe, a caminhonete é um veículo menor, um ônibus, um ônibus, um veículo grande. A gente já sabe as causas desse acidente, Stephanie. Quem invadiu a faixa de quem? Então, até as informações que temos até agora, né? O motorista da caminhonete invadiu a contramão, tentando fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo com o micro-ônibus. Meu Deus, olha só, né? Tentando fazer uma ultrapassagem numa pista um pouco perigosa, sem acostamento, não teve para onde ir. Infelizmente, bateu violentamente de frente com este ônibus. O caso que aconteceu lá em Cana dos Carajás. Muito obrigado, viu, Stephanie, trazendo as informações para nós aqui dentro do Bora Cidade. Você aí, olha, que viaja, pega as estradas, as estradas que ligam um município ao outro. Tem que ter muito cuidado, ainda mais numa tentativa de ultrapassar perigosamente, pode provocar um acidente, ocasionando até a morte. Nesse caso, como o motorista da caminhonete, que morreu na hora após ter supostamente provocado este acidente, ao tentar ultrapassar um outro veículo, mas sem perceber que na faixa contrária vinha um ônibus transportando passageiros. Agora, meio-dia e 32, câmeras de segurança também registraram outro grave acidente. Coloca aí para a gente, meu diretor, esse acidente aconteceu na região nordeste do estado. Perceba com a gente aí, olha só. A motocicleta, o condutor vem trafegando. A gente não consegue entender se esta via é uma via de mão dupla ou se ele estava trafegando na contramão. Pelo que a gente percebe, é uma via de mão dupla. Ele bate de frente com outro motociclista que vem na direção contrária. Perceba com a gente. Esse, inclusive, é o som capturado pela câmera de segurança. Olha, é um acidente incrível. A violência desta batida de um motociclista que bateu de frente com outro motociclista que vinha em sua direção contrária. Perceba comigo na imagem. A gente percebe nas imagens aí, quem passa de motocicleta, ninguém utilizando o capacete. A gente sabe, não custa nada falar. É um item obrigatório de segurança. A gente mostrando este acidente que aconteceu no município de Vigia de Nazaré, registrado pelas câmeras de segurança de uma residência. Esse é o momento, inclusive, do resgate dos motociclistas. De acordo com informações, eles foram levados com vida para o hospital. E correram sério risco de terem morrido, de fato, ali no local por não utilizarem capacete. Pelo que a gente percebe nas imagens do circuito de segurança, eles não estariam em alta velocidade, né? A gente percebe, ó, não estaria em alta velocidade. A batida foi violenta. Eles foram levados para o hospital, provavelmente com algumas fraturas. A gente não sabe hoje o estado de saúde desses dois condutores que bateram de frente, registrado pela câmera de segurança em uma residência no município de Vigia de Nazaré.